Eu amo doce! Hã? Como assim, gente? Oxi! Bom, não tô nem acreditando que eu botei 20 milhões no YouTube! Sério! Ali eu sou muito famosa, né? Eu tava pensando em fazer alguma festa, né? Mas não por agora! Eu não tenho muita ideia ainda, né? Porque eu não sou muito festeira, eu não gosto muito de festa. É porque eu fico sem saber o que fazer, né? Mas eu adoraria muito uma festa com as minhas amigas. Mas eu ainda não sei se eu vou fazer ou não. Então eu vou mandar mensagem aqui pra elas pra gente se encontrar na padaria. Prontinho! Então eu já vou indo lá, né? Porque senão eu vou me atrasar. O quê? A Julia completou 20 milhões de inscritos no YouTube? Como pode uma coisa dessa? Ela tem uns conteúdos tão ruins. Nossa senhora, que ela é minha amiga, né? Quer saber de uma coisa? Eu tenho uma conta aqui que se chama Hater0101 e eu vou usar essa conta aqui pra ser hater da Julia. Porque eu não acho justo ela ter tudo isso de seguidores, de inscritos, né? Porque ela tem no Instagram também o Instagram dela é super bombadíssimo. E tipo, olha aqui os vídeos dela. Tudo besta. Pelo amor de Deus, horrível demais. E eu vou comentar aqui, ó. No vídeo, ela já fez um post na comunidade falando agradecendo os 20 milhões de seguidores. Mas eu vou comentar assim agora. Nossa, Julia. Seu conteúdo é horrível. Acaba com o canal agora. Prontinho. Comentei. Ai, já fiz minha parte, viu? Ela é minha amiga, mas o conteúdo dela é péssimo. Eu não sei como as pessoas gostam de assistir ela, né? Pelo amor de Deus. Ah, falando nela, ela acabou de mandar uma mensagem aqui, né? No WhatsApp. Eu tô com o WhatsApp aberto no meu notebook. Ela falou pra gente se encontrar na padaria. Quero só ver o que ela vai falar, né? Enfim. Eu vou pegar minhas coisas e já vou indo. Uau, que demais. A minha amiga acabou de completar 20 milhões de inscritos no YouTube. Que demais. Eu tô muito feliz por ela. Bom, ela acabou de me mandar uma mensagem, né? Falando pra gente se encontrar lá na padaria. O que será que é minha amiga que tem de bom pra falar, hein? Bom, vou lá é agora. Cheguei aqui na padaria. E olha isso daqui. Olha o carro dela. Ela não se acha tanto, a riquinha. Pelo amor de Deus, viu? Olha, eu talvez até tirei uma foto pra postar aí no meu Instagram de hater. Peraí. Aqui, já peguei no celular. Tirei a foto, tá pronta. Vou guardar na galeria pra depois postar mais tarde no meu Instagram. Com a legenda assim, horrível. Esse carro, ela tá se achando. Melanie? Oi, Laura. O que você tá falando aí? Tirando foto sozinha, amiga? Não, tá fazendo uns stories, né? Pros meus melhores amigos. Ah, tá bom. Vamos lá? Vamos, vamos. Quero ver o que ela vai falar, né? A Julia. Com certeza. Oi, Julia. Oi, meninas. Ai, como você tá, Julia? Ai, eu tô bem. Vocês? Tô ótima. Ai, que bom, menina. Sério. Eu nem tô acreditando que eu bati 20 milhões de inscritos no YouTube. Ai, sério. Eu também nem tô acreditando. Nem sei como. Ah, como assim? Não entendi. Ah, como assim? Não entendi. Mas, bom, meninas. Eu tava pensando aqui em a gente fazer alguma coisa junto, sabe? Pra comemorar isso. Claro. Bom, mas eu não sei o que fazer, né? Tô pensando... Não. Não, não, não. Ela nem falou, Melanie. Mas eu acho que não seria uma boa ideia ela comemorar, não. Não. Sabe, Julia? Não. Comemora sim, Julia. Você ganhou 20 milhões de inscritos. Isso merece uma super festa, com certeza. É isso que eu tava pensando em fazer. Mas eu não sei se vai dar muito bom, sabe? É porque eu queria só a gente, né? É porque eu tenho as minhas únicas amigas que são vocês aqui em Brookhaven. Olha, sendo bem amiga sua, acho que isso daí não vai dar certo não. Meninos! Ah, oi! Meu Deus, o Julia tá aqui! Ah, oi! Nossa, até o funcionário te conhece, viu, Julia? Vai dar um alô pra ele. Vai lá, vai lá. Oi, tudo bem? Oi, meu Deus, sou muito seu fã. Que é uma água de coco e atitude grossa. Ah, pode ser. Você que sabe, tá bom? Bom, não é sua obrigação. Ai, meu Deus, eu acho que vou até pegar uma panqueca com o euf aqui pra você. Você não precisa pagar nada. Nossa! Nossa, que bom! Tá fácil ser famosinha, né? No YouTube, né, Julia? Moço, eu também vou querer. É pago pra mim? Ah, não, não, não. É só ela mesmo. Ah, moço, é pago pra mim também? Eu vou querer uma panqueca. Ah, é claro, claro. Bom, deixa eu ver aqui. É pago pra mim? Sim, é pago pra você. De graça, eu tenho que pagar. Ela é o YouTube, você quer o quê, menina? Uma desconhecida, assim? Ah, eu não quero. Eu sou o melhor fã dela desde uns 500 inscritos. Quer saber? Não quero mais nada, não. Tá, vou me sentar ali. Eu, hein? Nossa. Nossa. Desculpa, moço. Ah, tudo bem? Eu vou levar coisa pra vocês. Tá bom. Meninas. Oi. Eu vou fazer ali uns stories agradecendo, tá bom, Nuiaga? Tá bom, amiga. Oi, gente. Tudo bem? Aqui quem fala é a Júlia. E eu vim aqui agradecer vocês, a todos vocês, que vocês se inscreveram no meu canal lá no YouTube. Eu bati 20 milhões. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz. Obrigada pelo todo carinho, tá bom? E obrigada por todo mundo que tem esse carinho por mim, amor, tá bom? E se eu encontrar vocês, talvez eu faça uma festa, tá bom? Prontinho. Eu vou postar aqui e colocar uns emojis. Ô, Alana. O que foi, Melanie? Não querendo falar nada, não, assim. Mas você não tá achando que a Júlia, ultimamente, tá se achando muito? Não, eu não acho, não. Eu acho ela até bem humilde pra quem tem 20 milhões de inscritos, Melanie. Já, eu já não acho tanto, assim, sabe? Porque, assim, vou te falar uma coisa. Eu acho que... Você viu o carro que ela comprou? O carro que tá lá fora? Eu vi, que maravilha, né? Tô tão feliz por ela. Maravilha, tô se achando. Ela tinha uma Ferrari, uma Ferrari já era pá, né? Já era algo, tipo, muito bom. Aí ela mudou pra esse carro, que eu nem sei a marca, só sei que ele é, nossa, muito caro. E, tipo assim, ultrapassa um milhão de reais, né? Mais de um milhão, sei lá, dez milhões. Isso é coisa de dinheiro, de gente, sei lá. Não sei, eu acho que ela tá se achando muito, sabe, Elana? Eu tô com essa percepção e também tô achando que ela tá mudando de jeito, tá ficando mais metida. Eu não gosto de gente metida. Eu não tô vendo nada disso, eu tô vendo que você tá com inveja dela. Isso sim, viu, Melanie? Você não era assim. Parece que você não tá feliz pelo sucesso dela. Eu, hein? Ai, mas mesmo assim, Elana, olha, você não tá enxergando ainda, mas uma hora você vai enxergar, tá? E, olha, eu tenho muitos compromissos agora, eu preciso ir, tá? É, tchau, Elana, tchau, Júlia, eu vou ter que ir, tá? Tchau. E, ó, faz essa festa não, viu? Porque as pessoas já te acham metida. Depois dessa festa, eu vou achar mais. Tchau. Quê? Ah, pelo amor de Deus. O que que ela tá falando? Ai, não sei, Júlia, ela tá meio estranha, ela tá agindo, parece que ela tá até com um pouco de inveja sua, sei lá, acho que é coisa da minha cabeça mesmo, mas enfim, eu vou indo, amiga, então você me fala dos preparativos, tá bom? Tá bom, amiga. Tchau. 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 Tchau, Júlia. Já postei aqui, né, no Instagram e também já fiz um vídeo, um short aqui no YouTube mostrando o carro dela, falando assim que ela, né, que a Júlia, no caso, que é a youtuber famosa de 20 milhões aqui, o Brookhaven, comprou esse carro aí pra se achar na frente de todo mundo, tá esbanjando dinheiro, tá se achando narizinho em pé e que ela não tá tratando os fãs bem. Vou bem colocar isso aqui também e ela já, ó, já vou pegar aquele story que ela fez lá na padaria, né, vou gravar a tela, já vou postar o meu, no meu short também, falando que ela não sente tudo isso, que ela nem gosta dos fãs. Vou falar, vou falar mesmo, vou falar, eu tenho, eu posso falar, a sua amiga dela, eu sei, eu sei, eu vou postar aqui, ó, prontinho, postei. Hater 0101 é o maior hater. Olha, eu já tô com 10 mil seguidores, tá todo mundo comentando nesse post. Bom, tá tudo prontinho, né, a decoração aqui que eu fiz, né, pros meus inscritos verem o tanto amor que eu tenho pra eles. Agora eu vou começar aqui. Ah, oi, Maurício! Júlia, eu preciso falar com você uma coisa, assim, séria e preocupante, sabe? Como assim? Eu não sei se você está vendo aí nas suas redes sociais, se você leu os comentários dos seus vídeos, dos seus posts. Então, mas eu acho que você não deu uma coisa direito, eu juntei aqui todos os prints e, infelizmente, tem um hater que tá começando a falar um monte de coisa de você na internet. Se chama Hater 0101, a conta. Hater 0101? É, olha só o que falou, chega aqui, olha isso, falou assim o seguinte, abre aspas, nossa, a Júlia tem um conteúdo horrível, não sei como que ela tem 20 milhões de seguidores. Isso foi um post só, viu? Aí tem outro post que ela tirou, ele ou ela, não sei, pegou uma foto do seu carro e falou assim que você tá se achando demais e que você tá na desempenha e que não trata os fãs bem e tá se achando. Calma aí, deixa eu ver essa foto aqui direito. Olha aí. Ah, você tá vendo que atrás tem um carrinho aqui, um carrinho com cor rosa, eu não tô conseguindo ver direito. Mas, Maurício, você sabe quem fez isso, alguma coisa, já que você é meu empresário, né, você tava lá, né? Ah, eu não tava em nenhum lugar, eu não sei quem é, Júlia, não tem como a gente descobrir, a gente tentou descobrir o e-mail da pessoa e tudo mais, só que é tudo muito, sabe, anônimo, então a gente não sabe de nada. Parece que é uma pessoa querendo fazer seu mal, sabe, é um hater mesmo e já tem 10 mil seguidores. 10 mil seguidores? No Instagram e aí no YouTube tá com 5 mil, tá crescendo e chegou hoje, ou seja, a gente tem que tomar cuidado, você tem que olhar a sua volta pra ver quem pode ser essa pessoa, às vezes é até um conhecido, sabia? Eu não sei muito, sabe, porque eu só tenho duas amigas, uma ela não tá acreditando muito de eu ir pra fazer uma festa, uma comemoração e a outra que é, bom, eu conheço muito elas, acho que elas não fazeriam isso, Eu sou as únicas pessoas que eu conheço aqui de Brookhaven, fora os meus parentes. Olha, você quem sabe, viu, Júlia, mas toma cuidado, eu preciso ir agora, eu vi que você vai gravar um vídeo, então, bem, qualquer coisa, qualquer atualização eu mando pra você, tá? E fica de olho nas redes sociais também. Ah, tá bom, isso é meio estranho, né, mas eu vou começar aqui meu vídeo, vou botar aqui pra gravar, prontinho, posicionando. Olá, galera, tudo bem aqui? Aqui quem fala é a Júlia e eu estou aqui fazendo um agradecimento de novo pra vocês, eu também queria fazer um vídeo muito engraçado com vocês, tá bom? E, bom, vamos começar o vídeo aqui, né, hoje eu vou falar 5 fatos sobre mim. Eu ouvi que a Júlia tá gravando o vídeo, pois eu vou sabotar o vídeo dela, ela sempre deixa a porta dela aberta porque ela confia muito no bairro, né, coitada dela, coitada mesmo, pois eu vou entrar, eu acho que ela tá falando alguns 5 fatos sobre mim e ela já tá no segundo, né, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, gente, o segundo fato sobre mim é que eu gosto muito de doce, sabe, essas coisas, eu amo doce. Hã? Como assim, gente? Oxi, acabou a luz aqui, calma aí, gente, eu vou pausar aqui o vídeo. Oxi, o que que aconteceu? Ah, nossa, de toda a minha casa, quase, deixa eu ver esse quarto. Oxi! Ah, bom, deve ter sido alguma coisa, vou ligar aqui, meio estranho. Bom, vou começar aqui de novo. Ela teve que gravar o vídeo dela de novo. Bom, deixa pra lá, né, agora eu preciso sair daqui antes que as câmeras captem alguma coisa. O que que a Lana tá fazendo ali? Ai, meu Deus, espero que a Lana tenha me visto. Nossa, que demais, os vídeos da minha amiga tem bastante comentários, mas pera aí, eu tô vendo uma coisa aqui meio estranha. Tem sempre um comentário aqui de uma... Hater? Meu Deus, eu tenho que falar isso pra minha amiga, em todo vídeo tem isso. Deixa eu olhar o Instagram dela. Ah, o mesmo perfil. Gente! Não, eu vou ter que avisar minha amiga agora, que que é isso? Júlia, Júlia. Oi, pode entrar, amiga, eu tô aqui editando, mas pode entrar. Ah, tá tudo bem. Olha, eu tenho uma coisa aqui pra te falar, não sei se você vai gostar. Olha, você tá vendo que nos seus comentários tem um hater? Ah, hater 0101. É, isso mesmo, você sabe, todo vídeo tá falando um monte de coisa sua, amiga, você tem que descobrir quem é essa pessoa, tem que ir na delegacia, não pode. Não, a delegacia já é demais, né, Lana, todo mundo tem um hater, mas eu tô meio chuteada, né, porque você não sabe o que aconteceu na minha gravação. O quê? Tipo, do nada, acabou a luz, e tipo, nos outros quartos tinha ainda luz, só que aqui na sala, e ali, não tinha. E nesse, quando eu vi, nesse quarto ainda tinha. Você puxou na câmera se tinha alguma coisa estranha na sua casa? Não, é bom, eu só reparei um volto ali. Meu Deus, será que tem fantasma na sua casa agora, Júlia? Imagina um super vídeo falando, meu Deus, tenho fantasmas na minha casa. Ah, amiga, eu acho que não. Bom, só deve ter sido uma pessoa ali que entrou, talvez o hater, ou uma hater. É claro que não, deve ter sido uma contada na tomada, né, amiga? Mas, enfim, olha, esse hater aí não tá sendo legal, não. Eu acho bom você tomar cuidado, tá, até quando você sai, não sei. Não tô com bom pressentimento sobre isso, mas, enfim, né, você que sabe. É, amiga, eu acho que eu tava até pensando em mudar de carro. É, porque isso, tá acontecendo muita coisa, né? E, bom, pelo que eu vi, né, o Instagram dele ou dela, o youtuber ou a youtuber, eu vi ele no perfil que tinha muitos seguidores e muitos inscritos. Você viu? Não, amiga, eu não vi, mas, enfim, né, deixar pra ela deve ser coisa da nossa cabeça. Mas, assim, né, tem algumas pessoas que não gostam da gente, mas elas não devem xingar, porque isso é feio, né, e falta de educação. Mas, bom, fica de olho nesse hater, tá? Qualquer coisa me chama, tchau. Tá bom, tchau. Meu Deus, eu não acredito que a Coca-Cola me enviou um e-mail aqui, né, pra gente se encontrar no shopping pra fazer uma parceria. Meu Deus, eu tô muito feliz aqui, então eu vou indo lá rapidinho, né, mas eu não sei se eu vou indo a pé ou não, né, porque, bom, tá acontecendo muitas coisas aí por causa do hater, mas eu vou indo lá, meu Deus, eu tô muito feliz. Prontinho, cheguei aqui, eu acho que tá ali em cima, né? Olha a Coca-Cola, oi Coca-Cola. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso escritório, tudo bem? Sim. Você pode se sentar, por favor, tá? Tá bom. Então, Júlia, a gente viu que suas visualizações são ótimas, tá? Você tem um alcance muito bom, sabe, pra quem é uma youtuber que começou assim, não tem nem dois anos, né? Sim, exatamente. E ter 20 milhões, assim, de inscritos é muita coisa. Então a gente se interessou bastante pelo seu perfil e a gente gostaria de patrocinar você, sabe? A gente vai te dar as Coca-Colas, né? E você vai ter que fazer uns stories aí e mencionar que você adora Coca e tudo mais, sabe? E também assinar um contrato que você só pode tomar Coca-Cola durante três meses, que é o nosso contrato, tá? Tá bom. Pode assinar, por favor? Posso sim. Prontinho, assinei. Ótimo, deixa eu dar uma olhadinha. É, isso mesmo. Então, olha, não pode tomar Pepsi, não pode tomar Guaraná, só produtos da Fanta que pode, tá? Porque é da Coca-Cola também. Mas o foco é a Coca-Cola, tá? Então, assim, só pode tomar produtos da Coca-Cola, tá bom? Pepsi, suquita, esses aí não pode, tá? Então é isso, viu, Júlia? A gente já espera pra você fazer já uns stories e marcar a gente, nosso perfil, tá bom? Tá bom, então eu vou indo pra casa e eu já vou fazer uns stories sobre isso, tá bom? Beleza. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz e consegui falar com a Coca-Cola, né? E ainda fiz um contrato. Bom, eu vim lá pra minha casa fazer esses stories rapidinho. Meu Deus! O quê? Como assim? Parece que a Júlia fez uns stories aqui falando da Coca-Cola. Eu não acredito! Ela foi patrocinada pela Coca-Cola. O quê? É uma empresa tão grande como essa e ainda tem um dos melhores refrigerantes? Não. Isso não vai ficar assim. Depois eu vou tirar uma foto dela tomando Coca-Cola e vou colocar a Pepsi. Eu vou fazer uma montagem. Eu vou ver se eu consigo ver ela na varanda ou algo do tipo. Eu vou subir aqui, vou pegar um binóculo e já vou preparar o zoom do meu celular pra tirar uma super foto. Com certeza agora ela deve estar tirando algumas fotos pra postar no feed. Nossa, essa Coca-Cola é muito boa, sério. Olha ela ali com a Coca-Cola na mão. Vou tirar uma foto aqui, ó. Xiiiis! Agora é hora de fazer uma montagem com ela segurando o Pepsi na mão. Porque pelo que eu vi, o contrato dela é que ela só pode tomar produtos Coca. E ela não tá fazendo isso. Quer dizer, ela tá, mas na minha foto não. Prontinho. Já fiz tudo aqui no Photoshop porque eu sou ótima nisso. E agora eu vou postar falando assim, Julia é vista tomando Pepsi depois de assinar o contrato com a Coca-Cola. Bom, eu tô sem nada pra fazer, né? Já tá quase na hora do jantar. Então eu tava pensando em chamar minhas amigas, né? Pro jantar. Então eu vou arrumar tudinho aqui, vou tirar essa decoração, né? Que eu esqueci de tanto editar tantos vídeos hoje. Mas, bom, eu vou tirar aqui e fazer o jantar. Olha, parece aqui que a Julia, né, tá me chamando pra jantar na casa dela, né? Não só eu, mas a Alana também. Quer saber de uma coisa? Aquele post que eu coloquei tá com mais de 15 mil likes em menos de duas horas. Ou seja, ritei demais, né? Então, ó, a Alana ali. Oi, Alana! Oi, tô esperando a Julia abrir a porta. Ela trancou aqui. Estranho, né? Ah, ela sempre tranca, né? Oi, meninas! Oi, Julia! Você trancou dessa vez? Você nunca trancou, né? Ah, meninas, é porque é por causa do hater, né? Eu tô meio com isso na cabeça, mas... É porque também é por causa de outras coisas aí. Eu prefiro estar mais segura. Com certeza, né, amiga? Nossa, mas deixa aberto. Não precisa disso, não, tá? Ah, e outra. Deixa eu falar uma coisa. Como assim, hater? Nem tava sabendo disso. Ah, não! Não, eu não tava sabendo disso. Como assim, hater? Você tem hater, Julia? Nossa, você não tinha nenhum? É, sim, tem um hater, assim, que se chama... É, hater 0101. Nossa, que coisa, né? Nossa, eu não acredito nisso. Sim, e menina, você fez o contrato com a Coca-Cola! Sério? Sim, parabéns! Olha, eu tô até tomando uma Coca aqui. O contrato era eu só tomar Coca e Fanta. Ah, entendi, né? Produtos da Coca em si. Sim, mas o foco é a Coca. Entendi, vamos comer, gente, que eu tô com fome. Vamos, vamos. Então, hoje esse almoço, quer dizer, esse jantar é somente Coca que a gente vai beber? Sim! Ah, então tá bom, né? Tudo bem. Ai, gente, de verdade mesmo, eu tô adorando isso daqui, viu? Tá muito bom, inclusive, essa comida, viu, Julia? Foi você que fez? Ah, fui eu que fiz, sim. Ah, tá, entendi. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Como assim, ó, sobre esse hater, não tô entendendo muito, né? Eu vou ver aqui, deixa eu ver. Tem no Instagram também, postagem? Sim. Tá, deixa eu ver. É hater o quê? Hater 0101. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente! O quê? Gente, vocês não vão acreditar. Julia, meu Deus do céu. O quê? O hater postou você tomando Pepsi. O quê? Pepsi? Ué, mas como é isso? Olha aqui as fotos, olhem, 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 olhem. Ah, peraí, isso daí parece vindo de lá da sua casa, porque não tem outro lugar. Claro que não. Mas isso daí é montagem. Gente, você tomou, Julia? Pepsi? Não, não tava bebendo, não. Pode ver na câmera, eu gravei tudo. Meu Deus, que atrocidade. Ei! Eu não acredito nisso que você fez, Julia! É não... A Coca! O que foi, Coca-Cola? Eu não acredito que você fez isso. A gente assinou um contrato e você tava tomando Pepsi. Ô, Coca-Cola, isso foi montagem. É, moço, tem um hater que segue ela e fez essas montagens, ela tava tomando Coca. Mostra nas gravações da câmera, por favor, mostra, Julia. Sim, eu vou mostrar nas gravações da câmera, eu tenho tudo, tá bom? Olha, olha, Julia, espera aí. Vem aqui, por favor. Eu não tô acreditando, mesmo se for montagem, isso é péssimo pra mim, tá? Ah, então, eu vou embora e a gente pode ver esse contrato outro dia. Eu não acredito, moço, mas a gente tá tomando Coca. Eu não acredito! Meu Deus, a gente não acredita, esse reto já tá demais. Olha, assim, eu vou ter que descobrir é agora. Olha, gente, que atrocidade. Mas bom, Julia, você pode tomar Pepsi à vontade agora. Não, eu não vou tomar Pepsi. Ô, Melanie, parece que tem que você tá feliz pelo que aconteceu. Eu tô chocada, estranho, viu? Não tá, não. Gente, eu vou no banheiro. Ó, se meu celular tocar aqui, é minha mãe, tá? Não precisa pegar, não, não vou levar no banheiro, não, porque a última vez que eu levei, deixei cair na descarga. Com licença, eu vou no banheiro. Ah, tá bom. Olha, Lana, assim, isso tá muito estranho, sabe? Porque você sabe, né? Porque a única visão que a gente foi lá na casa da Melanie, tinha a visão que dava pra minha casa, né? A mesma visão. Oxi, que notificação é essa da nossa amiga? Deixa eu ver aqui. Pega aí o celular dela, rápido. Ah, tá bom. Ela tá no banheiro, olha tudo. Meu Deus, olha aqui, ó. O quê? Bateu 20 mil curtidas na postagem do hater 101. Pera aí. O quê? Ela é o hater 101, você não tá vendo? Meu Deus. Calma aí, deixa eu deixar aqui. Deixei, deixei. Ai, finge que a gente ainda tá conversando. Oi. Oi, gente. Vocês estavam... O que que vocês estão falando? Ah, a gente tava falando sobre o que aconteceu, né? Ah, entendi. Que triste, né? Vou pegar aqui o meu celular. Pronto, peguei. Gente, acho que eu vou pra casa. Eu acho que a sua mãe tá me te mandando mensagem. Por quê? Você olhou? Não, eu não olhei. É porque veio barulhinho, né? Ah, tá, entendi. Bom, gente, acho que eu vou indo, viu? O seguinte, você não vai embora coisa nenhuma, tá, Melanie? A gente pegou o seu celular e viu tudo. Por quê? Você é a hater 101. Por que vocês fizeram isso? Vocês mexeram no meu celular sem a minha responsabilidade, sem eu estar vendo? E você é a minha melhor amiga, agora não é mais, tá bom? E você vai embora aqui da minha casa antes que eu chame a polícia e a Coca-Cola. Com certeza. O quê? Isso daí dá prisão pra você, Melanie. Que coisa feia você sendo um hater da sua melhor amiga. Eu sabia que você estava com inveja. Olha, eu vou confessar. Eu realmente estava com inveja de tudo que a Júlia conquistou. E, bom, eu sempre quis ser famosa, né? E eu vendo ela famosa, isso pra mim foi muito triste. E eu fiquei com inveja mesmo e criei essa conta de hater pra ver se ela parava de ser famosa. Mas, bom, eu vi que eu acabei prejudicando seus contratos. E eu não sei se isso foi uma boa ideia no final. É, exatamente, Melanie. Olha, eu nem sei se eu devo ser sua amiga, viu? Mas, olha, todo mundo recebe uma segunda chance. Olha, eu prometo que eu vou ser diferente, viu, Júlia? Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou apagar a conta. Vou falar aqui nota de esclarecimento. Que era tudo mentira. Vou mandar mensagem pra Coca-Cola pra eles virem aqui. Vou contratar você de novo. Que foi muito feio que eu fiz, ó. Já exclui a conta, já desativei tudo. Pronto, minha desculpa mesmo, Júlia. A gente é melhores amigas e... Eu não sei porque eu fiz isso. Eu acho que eu fiquei com inveja mesmo. É, eu acho que você ficou com muita inveja, Melanie. Inveja não traz a lugar nenhum. Só traz coisa ruim. Isso mesmo. Então, bom, meninas. Desculpa mesmo por ter feito isso. Eu realmente vi que eu tava perdendo a amizade de vocês. E eu até mesmo hoje de noite já ia excluir a conta. Porque eu vi que prejudicou você aqui na Coca-Cola. E eu não sei se eu gostei tanto. Na verdade, odiei. Ah, entendi. Mas olha, Melanie. Já que você já excluiu a conta, tudo. Que tal a gente comemorar meus 20 milhões? Porque a gente ia já programando a festa. Nossa, é verdade. Isso é incrível, né, Alana? Com certeza. Então, boa ideia. Vamos lá preparar a festa. E vamos comemorar os 20 milhões. Ué, 20 milhões. 20 milhões. Tchau, 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 tchau.